Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal, mas antes quero desejar um dia maravilhoso a todos vocês. Estou eu cá com ele. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe o nosso dia. Bora pra mais um vídeo. Segundou o pós-festa, gente. Ainda temos sinais das festas no nosso corpo, né, Xande? Mas foi muito bom, muito gostoso, maravilhoso aí. Por que você tá de cinza? Então, até eu agora falei, nossa, por que eu coloquei cinza? Todo esse cinza aqui desde 2020. Nossa. Gente, eu levantei cedo, já cuidei dos grupos, né, voltando à rotina aí. Tomamos cafezinho e agora eu tô indo ali no mercado com o Xande, que hoje é o que, Xande, que você falou? Segunda? É super segunda, hoje é dia de promoções. Dia de segunda. Isso, e o Xande trabalha, depois do almoço ele vai trabalhar. Então eu vou agora com ele, vou ver se tem alguma promoção de alguma coisa. E o que eu pegar já não pego na despesa quando a gente for fazer. Igual eu fiz no mês passado. E depois eu tenho muita coisa pra fazer em casa. Eu tenho que lavar banheiro, eu tenho que lavar chão de cozinha, eu tenho que lavar roupa. E o tempo aqui tá tão gelado na Xande. Tem que fazer cirurgia amanhã. Cirurgia amanhã. Eu tenho que entrar de férias dia 15. Nossa, que difícil. O seu, hein? Eu tenho que fazer a cirurgia amanhã. Então por isso que eu tenho esse cronograma de deixar pronto. Principalmente as coisas mais pesadas, assim. Porque aí depois eu posso ficar mais tranquila esses dias aí pós a cirurgia do implante, né? Já estamos chegando, o mercado é bem pertinho. Bora começar o nosso dia. Bora ocupar o tempo, a mente, né? E trabalhar. Quase duas horas depois, estamos saindo aqui do mercado. Saindo não, né? Chegamos no caixa aqui, ó. Lotado. Peguei algumas promoções aqui. Gente, chegamos em casa. Pensa no frio. Vou mostrar pra vocês as coisas que nós compramos no mercado. Esse aqui foi R$ 11,90. Não sei se peguei barato ou não. Mas eu tava precisando porque eu uso pra esfregar a parede. A vassoura, assim, ó. Então, R$ 11,90. Peguei uma vassoura. R$ 19,00, esse brilhante. R$ 2,200. Tá? R$ 19,00. Parte de carnes. Nossa, a fila tava imensa na parte de carne, gente. Bisteca suína, R$ 11,98 quilos. Aí o Xande pegou dois quilos. Eu vou dividir pra congelar. Lembra que da outra vez nós fomos lá? Aí a gente comprou as misturas. Eu congelei. Aí o mês passado nós não compramos a parte de carne. Carne, frango, essas coisas. Nós não precisamos comprar, né? Então, agora a gente vai repor. Aqui ficou R$ 25,99 o quilo do colchão mole. Ficou R$ 32,28. O Xande... O Xande... Tá de susto. O Xande saiu e falou assim, esse aqui é pra nós fazer fritinho. R$ 9,98 os ovos com 20 cada bandeja. Então, são 60 ovos. O leite tava R$ 4,49 aí? R$ 9,00. R$ 9,00. O Xande pegou uma caixa. Faz tempo que eu compro caixa assim, fechada de leite. Quem mais bebe é a melzinha. Mas vocês vão fazer chocolatinho quente, né? Agora é frio. Então, vai usar bem. Aqui... Aí, gente. Coxa e sobrecoxa. Ficou R$ 6,99 o quilo. Foram R$ 4,960. Ficou R$ 34,67. De coxa e sobrecoxa, tá? Aí, eu peguei aqui... Suco. Esse aqui é sem adição de açúcar. E eu peguei um de uva. Eu não sei se o Kaique gosta de uva. Gosto. E laranja. Peguei dois, tá? O Kaique tá tomando café lá no cantinho. Peguei dois. Um de laranja e um de uva. Eu falo dele porque a Amanda e o Xande, eles tomam refrigerante. E tem refrigerante aqui em casa, né? Aí, às vezes, quem não bebe é o Kaique, não toma. Peguei uma cera. Foi R$ 14,00. Foi bem aleatório, né? É, eu peguei na pressa lá. R$ 14,00 a cera. Que eu quero passar no nosso cimento queimado. O Xande disse que vai pintar o nosso fogão a lenha. Vou. E aí, eu vou esperar. Depois que ele pintar, eu quero passar a cera de carnauba naquele móvel meu, que fica lá no fundo. E já faço essa cera no chão. Aí, fica tudo novinho. Esse aqui foi R$ 5,99, tá? Ele... O Xande queria pra pegar a vinagrete. Porque aí, você pega e escorre o caldo. Nunca, porque o caldo na comida esfria a comida. Então, esse aqui, ó. Eu gosto de utensílios pequenos. Só no dia da festa que o pessoal precisava de colcha, a minha colcha era desse tamanho. Ai, meu Deus. Vamos lá. Olha o que eu comprei. Tô me sentindo rica. Anéis de cebola. Mas hoje é caldo, viu? Tem caldo. Então, como eu tenho bastante coisa pra fazer, hoje eu só vou aquecer os caldos. Foi R$ 24,00 esse pacote. Pegamos aqui um pacote de batata, que o Caípe gosta bastante. E tava quanto? R$ 17,00. R$ 17,00, né? As outras estão tudo R$ 26,00, R$ 29,00. E é 2 quilos. 2 quilos. Ainda tem, mas eu aproveitei a promoção. É. Linguiça. R$ 17,90 o quilo. Aí peguei um quilo e meio. Ficou R$ 28,00. Aquela resende de 2 quilos e meio. Essa é a Aurora. Faz tempo lá não compra a Aurora, né? A resende de 2 quilos e meio nós paga. A Aurora. É até difícil falar. Essa é a Aurora. Então, a resende, normalmente, a gente paga R$ 28,00 naquele pacotinho de 2,5. Não vai fazer arte, Melissa. Só que você vai derrubar as minhas coisas. Uma quali. Cinco. E 49 puxante. Aí eu peguei esse iogurte aqui, esse é com mel, tá? É 1,99 cada. Aí tinha com mel e o natural. Aí eu falei assim, eu queria com mel. Aí eu falei assim, se eu pegar os outros natural, vai que eles também querem com mel, né? Então eu peguei todos iguais. Peguei um jelly pra Didi. A mel come, mas a Didi, ela gosta desse aqui, ó. Esse que é, vem escritinho jelly aqui, porque ele é uma papinha. Então ela gosta mais desse aqui. Foi R$ 3,40. R$ 4,99 pão de queijo, 400 gramas. R$ 4,79 o requeijão de 200 gramas. Aí peguei dois da Tirolês. Muita serela. R$ 2,99 o quilo ficou. R$ 2,99 o quilo ia ser ótimo, hein? De novo eu errei. R$ 2,99 cem gramas. Ficou R$ 15,67. Eu pedi quinhentos gramas de muita serela. O presunto não pode ser muito porque ele fica? Limboso. Então eu peguei menos por causa disso. Foi R$ 2,79 cem gramas. Ficou R$ 8,59. R$ 300 gramas. Daurona. Se ele não ficasse limboso. O café. R$ 14,98. R$ 7,59. Eu peguei o feijão preto. Porque acabou o nosso... O preto acabou. Eu tenho o restinho de arroz aí, mas eu peguei... Ele estava por R$ 26,00. Aí eu peguei esse namorado. Também já dá até julho, até agosto. Aí nós pegamos alguns legumes e verduras. Legumes, né? Legumes que a gente pegou. Quanto estava esse aqui, amor? R$ 4,99. R$ 4,99? Aí eu falei pra ele pegar mais. Nós pegamos três. Ele tinha pego um. Eu falei, vai lá, pega mais. Que é difícil eu achar a couve-flor. Aí dá pra fazer no molho branco. Dá pra fazer no molho branco. Dá pra fazer empanada. E dá pra eu cortar. Fazer ela congelar. Deixar congeladinha assim. Que não estraga também, tá? Você congela em natura? É. Nossa, tá aqui a nota. Aqui nós temos ainda. A 100 bovino. R$ 18,99 o quilo. Ficou R$ 29,55. Carne moída. R$ 18,99 o quilo. Ficou R$ 19,98. Que é o mesmo a 100, né? É. Um é moída, outro é picada. Pra fazer de panela. R$ 4,99 alface americana. Gente, eu estava sem nada aqui. Porque eu estava mantendo a geladeira vazia. Pra usar as coisas da festa. Aí, hoje, o bom que eu achei, né? Essas coisas. A mexerica. Eu não lembro o valor, mas eu peguei só 4 unidades. Porque... 3. 3. Você pediu 4, eu peguei só 3. Porque está meio sinistra. Estava bem laranja mesmo. É. Esse aqui... 7 reais o quilo. O que mais? A manda está ali, ó, gente. Na limpeza, na organização. Eu já vou pegar aqui também. Eu só podia ir cedo com o chão ali no mercado. Quem chegar agora no mercado só vai sair de lá uma hora. Está lotado, não está? A fila da carne, então. Banana. 3,99 o quilo. Aí, o Xande pegou aqui uns bananão. Olha o tamanho dessa banana. Mas ela está fina, né? Ela está comprida, mas está fina. Sei não, viu? Cebola. 3,99 o quilo. Tomate. 4 reais e... Acho que foi 4,99. O quilo. Eu peguei bastante porque ele não está sem nada, né? Cenoura. 3,99 o quilo. Esses dias chegou a estar 14 e pouco o quilo da cenoura. Agora está 3,99. Acho que é tempo, né? E foi isso? Foi. Foi isso. Essas foram as compras que nós fizemos. Tem bastante carne, né? A carne acaba sendo cara. E ficou, gente. Essas compras. 525 e 46. Aí, depois, o que vai faltar? Higiene. A parte de higiene. Porque até a limpeza, assim, eu tenho água sanitária lá praticamente cheia. Tenho a maciante também. E o sabão em pó. Então, vai ser mais sabonete, creme dental, shampoo, papel higiênico. Parte de higiene, que aqui não compensou, tá? Então, essas foram as nossas compras. Agora eu vou estar organizando tudo. E começar aqui a nossa limpeza da casa, gente. Vai estar tão frio. Mostra lá fora, Xander. Olha o frio, chover, nós que lutemos para limpar a casa desse frio e dessa chuva. E organizar algumas coisas da festa ainda que ficou. Depois nós temos que lavar aqui a varanda. Então, tá assim, ó. Dia chuvoso. Glória a Deus pela chuva também, né? Esse dia nós estávamos pedindo a chuva e ela chegou. Eu não tinha aparecido no vídeo aqui. Eu não ia aparecer, né? Mas como a Pri falou de algumas coisas que eu tenho para fazer em relação à pintura. Quer ver aqui, ó, nessa mureta? Tá vendo aí esse vermelho? Ficou muito bom essa pintura que eu fiz aí, ó. Pintura não. Passei a resina aí na cor, né? Resina na cor cerâmica. E chamou bastante atenção esse vermelho. O pessoal gostou bastante. E eu também, lógico. E aqui na varanda, ela está na cor amarela. Por quê? Porque quando nós mudamos, a casa era de outra cor. Aí foi pintado tudo na mesma cor. Então, eu não gostei disso aqui. Aí eu quero deixar na mesma cor. Na mesma cor que está ali, ó. Em volta da piscina. Eu quero pintar aqui. A cor da casa, nós não definimos ainda qual cor que a gente vai pintar. Então, eu vou pintar aqui. Eu vou mostrar para vocês outra parte também que eu vou fazer. Porque é tudo igual. Os dois lados aqui são assim, né? Essa parte. E a parte de fora aqui também. Ó. Então, eu acho melhor ficar tudo na mesma cor. Né? Na cor do tijolo. Mostrando o tijolo, ó. Daqui a gente percebe, ó. Como chama a atenção. Então, fica melhor aqui também, né? Aqui, ó. Na varanda. Nessa parte também vai ser feito. Eu vou fazer também. Não sei se eu começo agora porque está chovendo, né? Ó como está o clima de chuva. Ainda tem algumas coisas de festa aqui. Aqui tem essa... Aqui tem essa... O único pedaço de parede que tem com tijolo é esse aqui, ó. Aí eu vou pintar ele também. E na junta de todos eles, eu vou fazer de cinza escuro. Ou melhor, vou fazer nessa cor concreta que nós pintamos aqui. Tá vendo? Então, vai ficar aqui. Vai ficar aqui também. E aí vai ficar bem bacana. Agora, uma parte que eu acho que vai fazer toda a diferença que eu vou mostrar para vocês. É lá na churrasqueira. A churrasqueira, nós gostamos demais dela ser no tom cinza escuro, né? Porque não mostra sujeira. O escuro de fumaça não mostra. Fácil lavar porque é tinta automotiva. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, gente. Está vendo? Esse aqui é bloco. Bloco eu vou manter bloco, né? Mas na parte de tijolo, eu quero fazer ela de vermelho. Está vendo? Até em cima vai destacar. Vai dar um tchan diferente aqui. Vai ser um diferencial, né? Eu acredito, né? Aqui, ó. Está vendo? Ela está com a tinta... Ah, não. Eu passei tinta piso aqui. Nós pegamos a tinta automotiva. Aí depois, é verdade, eu pintei com a tinta piso cinza escuro. Aí saiu aquele chamiscado branco que tinha, né? Então, essa parte toda aqui, ó. Que vocês estão vendo. Que dá para ver o desenho do tijolo. Eu vou fazer na cor do tijolo aqui, ó. Então, vai ficar daqui e ali, ó. O vermelho, o meio, né? Vai ficar como se fosse tijolo mesmo. A parte de bloco vai se manter. O cinza escuro ali vai manter. Só a própria churrasqueira que vai ficar. Isso é uma coisa que eu estou querendo muito. Eu falei para a Pri, né? Ela meio que não apoiou muito, mas depois ela cedeu. Na verdade, ela não queria fazer antes por causa do movimento que nós fizemos na festa, em relação à festa. Então, se fosse fazer isso, ia gastar muito tempo. Nós tínhamos muita coisa para fazer em pouco tempo. Realmente, não ia dar tempo de eu fazer toda a pintura vermelha aqui. Poderia até faltar a resina, né? Agora, se faltar, não tem problema. Eu vou fazer no meu tempo. Depois eu compro o que faltar, né? Se faltar alguma coisa. Mas o importante é que a festa foi um sucesso. Deixa eu apagar a luz aqui. A festa foi um sucesso. E agora nós estamos em outra etapa. Morar na chácara e dizer, olha só quem está aqui. Ela ficou o tempo todo vendo eu gravar aqui, né, o Mel? Tem que participar. Participando ativamente. Ela vê tudo, ela participa de tudo. O pessoal fala assim, eu não vi as gatas hoje. Ela é parte integrante e importante aqui do nosso canal. O pessoal ama demais a Mel porque ela é muito carinhosa. Olha só. Que fio boa. Que fio boa. Você está carinhosa, filha? Nessa chuva, né? Não dá para você sair muito. Ela está um pouquinho úmida, gente. Passa aqui e eu percebo que ela tomou uma garoa. Né, Mel? Gente, estamos aqui, ó. Consertando o meu chuveiro, que parou de funcionar faz um tempinho. Não dá para você sair muito. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.